O dia da criança está chegando. Opções de presentes não faltam não. E a repórter Aline Aragão vai mostrar alternativas de brinquedos que mesmo sem tecnologia garantem a diversão da criançada. Diferente dos brinquedos mais modernos e cheios de tecnologias, esses aqui não tem luzes nem botões. São feitos de forma artesanal. Mas o mais importante é que para as crianças ele tem uma única função. Ah, porque é divertido. Tem razão, Juliana. Os brinquedos artesanais podem ser tão divertidos como qualquer outro brinquedo. São muitas as opções e o melhor é o preço. No Mercado Central de Aracaju, você pode comprar um brinquedo artesanal a partir de R$ 3,00, como essa mulinha. A mulamanca é um cavalinho feito de madeira. Ele tem várias possibilidades de se mexer. Mexe o rabinho. Quando ele está muito alegre. A cabecinha, quando ele está, ele pode deitar o corpinho todo. A mulamanca, ele mexe até a perninha esquerda. Isso é mostrando a articulação dele. De passagem pelo mercado, o vendedor Tiago de Jesus aproveitou para comprar um presente para o filho. Simples e um brinquedo que ele vai gostar muito, o violãozinho. Além de divertidos, muitos desses brinquedos auxiliam no desenvolvimento motor, intelectual e no raciocínio lógico das crianças. Eu gostei desse aqui. Será que é fácil? Depois de várias tentativas, acaba ficando fácil. Para o comerciante Adriano Pereira, cada brinquedo tem seu encanto. E cada criança reage de uma forma diferente na hora de escolher o que vai levar. Diverte, não tem tecnologia, não é tão caro e os pais ficam satisfeitos com a criança feliz. Aline, eu estava de olho. Foram cinco tentativas até conseguir a sexta, tá bom?